Olá a todos, eu sou José Luiz Cabral, sou professor do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual de Tocantins, sou meteorologista de formação e tenho pós-graduação em Agrometeorologia. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da Secretaria da Agricultura do Estado de Tocantins, na pessoa da Denise Coelho, que é coordenadora do setor de Agrometeorologia. Bom, nessa nossa abordagem de hoje, nós iremos trabalhar com a questão do agrodados. Nós temos avançado significativamente nas grandes tecnologias, mas pouco se usa ou pouco se confia nesses dados. É bem verdade que desde a pré-história até os dias de hoje, nós temos buscado ferramentas para nos auxiliar em todas as etapas da agricultura. nós temos a facilidade com que o nosso século tem possibilidade, a internet das coisas, ela está aí, é uma realidade. Nós temos a integração de todos os nossos aparelhos eletroeletrônicos, ao gerenciamento de grandes usinas hidrelétricas, que podem ser feitas de forma remota. E quanto nós estamos usando isso no campo? Desde os últimos dez anos, o Brasil tem avançado significativamente nesse setor. E é muito comum nós nos depararmos com um campo cada vez mais tecnológico. Nisso, tem buscado pessoas que realmente estejam dispostas a trabalhar. Então, assim, dentro da agrometeorologia, nós ainda nos preocupamos bastante em saber o quanto isso está chegando no nível do campo, o quanto isso tem sido relevante para o dia-a-dia do homem do campo. E nas minhas apresentações, eu sempre gosto de reforçar a importância de se falar para o engenheiro agrônomo em formação. Então, de uma forma bem didática, eu gosto de que estudantes participem dessas minhas apresentações de forma a motivá-los. Hoje em dia, nós temos uma integração mais que perfeita de água, planta, atmosfera. Nós temos um grande volume de dados. Então, nós estamos coletando muito dados. Nós temos análises pontuais muito precisas. Nós temos diagnósticos em loco e a tomada de decisão. Mas, por vezes, ainda falta muito principalmente na interpretação desses dados. Então, do que adianta nós termos um grande volume de dados com análises pontuais que servirão para aquela pronta resposta, diagnósticos mais sofisticados? Aí sim, aí precisa de uma interpretação de dados. E como isso nós estamos gerenciando? Então, são questões que nós precisamos realmente trabalhar. Então, assim, são equipamentos caríssimos, com ferramentas fantásticas. Mas e aí? O quanto nós ainda... O quanto ainda nós precisamos melhorar? O quanto nós precisamos de subsídios para tomar uma verdadeira tomada de decisão assertiva. Então, a máquina está desenvolvendo o seu propósito. Nós temos vários algoritmos, estamos coletando, análises superficiais, que não podem ser generalistas. Temos diagnósticos, aí sim, entra a interpretação de todos esses dados. Então, a gente precisa estar preparado para essa etapa. Bom, dentro da produção agrícola, nós temos esse triângulo aí, que temos clima, temos genética, temos solo e temos o manejo. Então, os cientistas, pesquisadores de todo o mundo, eles atribuem que a variabilidade da produção, ela é em torno de 60% a 70% das questões do clima. Então, é bem verdade que nós temos cultivares adaptados para todas as regiões do país. Nós temos solos, nós corrigimos solos, nós melhoramos o solo. O manejo no dia a dia, nós temos várias técnicas para se adequar às realidades em loco. Então, nós conseguimos ter um manejo adequado, nós temos um solo, se não for o ideal, melhorado. Nós temos a genética e a rusticidade das cultivares, mas uma coisa que a gente não consegue controlar é o clima e o tempo. A gente não consegue controlar as condições climáticas. Daí, a grande variabilidade da produção agrícola. Bom, tomar decisão a nível de campo, ela se dá em todas as fases do cultivo agrícola. Então, se você vai pulverizar, você precisa das condições de vento, você está precisando de meteorologia. Se você vai preparar um solo, você precisa da umidade do solo e das condições meteorológicas. Para semear, você só semeia se tiver umidade no solo. Para colher, você precisa das condições do tempo. Então, percebam, para irrigar, eu também preciso saber se vai chover e o quanto de água eu vou aplicar para não jogar água para mais ou para menos. Então, são questões que precisamos levar todo dia para nível de campo. Então, percebam, se nós errarmos na lâmina de irrigação um milímetro para mais ou para menos, nós estamos em uma grande cruzinhada. onde nós podemos ter prejuízos financeiros se a gente errar para mais e se errar para menos, um prejuízo fisiológico na cultura. Então, nós precisamos realmente estar afinados com toda essa tecnologia, com estações meteorológicas e com toda a conceituação ao pé da letra. Bom, eu acredito que nessa minha linha de estudo eu tenho me deparado muito ainda com o pragmatismo no campo. Então, principalmente quanto da importância de uma estação meteorológica em nível de campo. Então, hoje em dia ainda nós temos grandes prejuízos associados, principalmente no início do plantio. Então, em outra oportunidade, nós já chegamos a discutir da importância de uma estação meteorológica em nível de campo. Então, uma estação meteorológica em nível de campo, ela não é simplesmente para medir o que está no momento atual. Mas, se nós precisamos realmente entender as condições de clima nessa nossa região, onde nós estamos querendo trabalhar pelos próximos 15 anos, eu acho que o momento ideal para se está em uma estação meteorológica é agora. Então, realmente, uma estação meteorológica, talvez em curto intervalo de tempo, ela não traga resultados tão promissores, mas quando você coloca a questão da tomada de decisão em nível de campo, ela já te dá uma resposta muito rápida. realmente em questão de clima, aí a gente precisa pelo menos de 10 anos de dados ininterruptos para a gente ter uma condição climática minimamente consolidada. O fato é que não podemos mais plantar como nossos avós, como nossos bisavós plantavam, sem informação. Então, eu costumo a falar que nós temos informações mais do que o suficiente para errar menos. Não que o entendimento do clima vá se resolver simplesmente pela instalação de uma estação meteorológica, mas em nível de conhecimento, nós temos informações de forma gratuita disponíveis em toda a internet. O fato é que a gente realmente ainda precisa de pessoas minimamente qualificadas para a interpretação dos dados agrometeorológicos. Bom, uma outra provocação muito clássica que eu faço é como você identifica doenças e pragas na sua lavoura. Então, assim, doenças e pragas na lavoura, a gente pode utilizar sensores passivos para identificar, mas hoje em dia a gente ainda utiliza o personagem do pragueiro. Então, o pragueiro entra na lavoura, utiliza lá o pano, uma metragem quadrada, balança as plantinhas e identifica. Muito legal. E o que você faz para prever chuva no teu dia a dia? Que site meteorológico você consulta? Ou você simplesmente olha para essas nuvens aí em cima e sabe que vai chover? Então, uma analogia que eu faço também é que se você precisa do homem para identificar doenças e pragas, você vai precisar também de pessoas que consigam interpretar o que o tempo está falando, onde ele vai buscar esses dados. Outra provocação necessária e bem vigente no nosso mês de maio é perguntar para você como foi o nosso período chuvoso. Como foi o período chuvoso no Tocantins, você sabe? Bom, também costumo separar do ponto de vista hidrológico e do ponto de vista agrometeorológico. Como foi esse nosso período chuvoso? Como foi o período chuvoso do ano passado? Como foi o período chuvoso nos últimos três anos? O fato é que na nossa memória climatológica ela precisa ser exercitada. Bom, está aí o retrato do nosso período chuvoso, então, de 1º de outubro até 11 de maio, o retrato da bacia hidrográfica do Tocantins, esse aqui, onde tem vermelho, é que faltou chuva. Então, aqui no pedaço do leste do oeste baiano, nós tivemos até excesso de chuva. Na região aqui de Araguaí, na Santa Fe do Araguaia, choveu bastante, mas tivemos muitas regiões, aqui, principalmente na região do Tamposulindo, com grandes déficits hídricos. Então, do ponto de vista hidrológico, faltou água. Do ponto de vista agrícola, do ponto de vista agrícola, apesar do atraso pluviométrico, em algumas regiões, tivemos boas safras. Nesse gráfico aqui de Porto Nacional, a gente pode observar que choveu muito pouco em outubro, o novembro foi muito ruim, o dezembro muito ruim, o janeiro choveu bacana, e fevereiro e março também choveu muito ruim, do ponto de vista meteorológico e do ponto de vista agrícola, como foi lá na tua propriedade. Então, é bem verdade também que uma planta de soja, ela não precisa desse total pluviométrico, não precisa de minimamente, precisa em algo em torno de 500 a 700 milímetros, dependendo da região, dependendo do solo. do ponto de vista hidrológico, o período chuvoso foi ruim, do ponto de vista meteorológico foi ruim, e do ponto de vista agrícola. E aí na sua região? Uma outra, uma outra região, ainda um recorte em Porto Nacional, tá? Então, no mês de outubro, nós tivemos só uma chuva que valeu 60 milímetros, então, uma outra questão para a interpretação de nálogos, é quando você bate o olho nesse gráfico diário aqui, e nesse gráfico mensal, então, assim, em outubro, choveu mais de 100 milímetros, mas como foi essa distribuição de chuva? 60% dessa chuva foi concentrada em apenas um único dia. Então, vejamos o mês de novembro, tivemos aqui quatro dias seguidos, quatro dias com ausência de precipitação, depois o mês de dezembro já deu uma melhorada e o mês de janeiro. Então, uma outra questão que nós precisamos se preocupar na questão meteorológica é quanto choveu diariamente e não quanto choveu mensalmente. Então, os valores acumulados, eles, às vezes, nos causam algumas perplexidades, como nós chegamos a ver nesse início de período chuvoso. Chuveu 100 milímetros, mais de 100 milímetros, mas 60% disso aí foi concentrado em apenas um dia. Vamos lá em Pedrafonso. Bom, em Pedrafonso também tivemos o primeiro trimestre do período chuvoso muito ruim. Então, outubro ruim de chuva, novembro muito ruim e dezembro ruim. Depois, nós tivemos uma melhora aqui de janeiro até o mês de abril, com chuvas que excederam à normal climatológica. Então, na hora que a gente faz um recorte mensal, a gente vê que realmente o período chuvoso entre outubro e novembro foi muito ruim. O dezembro choveu muito pontual também e janeiro já deu uma melhorada. Poxa, Cabral, mas o que é que está acontecendo com o nosso período chuvoso? O fato é que a própria variabilidade climática, ela garante com que todo ano seja diferente. então, a variabilidade climática me fala o seguinte, Cabral, todo ano é diferente um do outro, então, não temos anos iguais. o ano em média, agora, uma questão é dita, a média climatológica. Então, a média climatológica é apenas um parâmetro que nós precisamos ter como um balizador, mas que não garante que todos os anos sejam iguais. Então, aqui no município de Palma chove algo em torno de 1800 milímetros, mas esse 1800 milímetros ele varia. Então, já tivemos anos com 1500, anos com 2200. Mas a média climatológica dos últimos 30 anos ela é algo em torno de 1800 milímetros. A temperatura, mesma coisa, então, a variabilidade do clima ela remete para a sazonalidade, a sazonalidade então assim, a gente realmente espera que os meses nesse caso aqui da temperatura média sejam menores entre julho e agosto, julho e agosto, julho e agosto, julho e agosto, mas todo ano é diferente. Isso aí tem que ficar bem claro. Então, quando eu falo de sazonalidade eu falo isso aqui, julho, julho e agosto sem chuva, julho, julho e agosto sem chuva, então a sazonalidade ela é muito bem definida, então o nosso período chuvoso ele é muito bem definido, só que os volumes variam, isso que a gente precisa ter claro, tanto em questões fluviométricas como térmicas. bom, é fato que a tecnologia chegou a nível de campo, nós temos tratores controlados por robôs, nós temos com o avanço das telecomunicações para dentro do continente brasileiro, para dentro do interior, já temos um acesso bastante considerado de internet, os drones já fazem um papel significativo, mas ainda sinto muita falta das questões meteorológicas no campo, então pode ser uma extrema bobagem não ter hoje um fluviômetro na tua região, eu faço uma outra analogia de que você pode dividir tua propriedade em 10 talhões e esse monitoramento interrupto da pluviometria você pode descartar depois de um entendimento, depois de um período considerável de monitoramento, você descartar um talhão porque não chove o suficiente, então já se torna uma questão de planejamento estratégico para tua propriedade. bom, Cabral, você recomendaria a instalação de sensores meteorológicos na minha propriedade? Sim, e por que não? então nós temos que valorizar ter a ideia que uma estação meteorológica na tua propriedade ela vai agregar valor, esse monitoramento em nível de talhão vai agregar valor para tua propriedade, então na questão dos talhões que você identificar que tem mais chuva você pode investir ainda mais nesse talhão nos talhões que chovem menos porventura você pode arredar ou até descartar para um outro tipo de cultura o fato é que você precisa realmente desse detalhamento individual bom, os nossos desafios eles continuam aí a agricultura ela tem um papel importante no dia e dia das pessoas a população continua aumentando nós precisamos produzir ainda mais alimentos para a mesa das pessoas e para que o sucesso da agricultura seja contínuo como ele vem se dando até pela própria uma linha de tendência tecnológica ele vem aumentando significativamente ou seja fora pela melhoria das sementes fora pela tecnologia que está chegando nós precisamos utilizar ferramentas no nosso dia a dia é recomendável sim quanto mais informação melhor nós temos o Agra que faz um monitoramento de talhões em nível de campo nós temos as ferramentas da Egro nós temos informações do Infotempo Tocantins da Secretaria da Agricultura que coloca em contato com 20 estações meteorológicas com informações de monitoramento de capacidade de água no campo de dias sem chuva então há um detalhamento muito grande então não podemos pecar por falta de informações então vai lá no Infotempo marcha o Infotempo ele te disponibiliza dados meteorológicos em tempo quase real te coloca em contato com as plataformas da Embrapa de monitoramento de água de água no solo dias de chuva então você precisa realmente detalhar entender e começar a buscar a interpretação dos dados para a tua propriedade uma outra coisa muito comum tem sido muito recorrente é o uso de aplicativos de previsão de tempo é por todos hoje nós temos vários aplicativos que estão no teu smartphone esse smartphone que dá velocidade do vento temperatura o quanto vai chover mas você não pode se se lançar de braços abertos em apenas um aplicativo eu sugiro que você busque entender o melhor aplicativo para a região eu fiz um estudo de caso com esse Winder e ele nos deu resultados expressivos podemos considerar que são resultados expressivos mas pasme de uma instação meteorológica que nós temos lá na região da Agrotins lá no CCA no campus da Unitins a temperatura marcada pelo sensor era de 34 graus e a menos de 10 quilômetros a menos de 5 quilômetros bem da verdade nós já temos uma diferença de 2 graus ah mas são apenas 2 graus sim mas quanto 2 graus vai influenciar no teu processo de pulverização quanto esses 2 graus vai influenciar no ajuste do teu maquinário são questões que precisam ser trabalhadas precisam ser interpretadas perceba o que são os modelos o que são esses modelos matemáticos os modelos matemáticos são modelos que são gerados numa grande base numa grande base de dados é coletada por redes oficiais de meteorologia de todo o mundo esse dado ele sai numa escala de 200 km por 200 km quadrado variando até 300 km por 300 km quadrado na hora que a gente coloca aqui o ponto medido da estação da unitins até a agrotins esses 300 km por 300 km ou no melhor dos casos 200 km por 200 km esse dado ele se perde então na hora que na hora que esses dados são estimados há erros então esse erro a gente precisa entender outra variável aqui é a variável da umidade relativa do ar então na minha estação estava 54% e o modelo estimado mesurado 54% e estimado pelo modelo em 47% nós temos aí uma diferença de 7% e vai fazer toda a diferença no teu maquinário principalmente na pulverização então é isso que a gente precisa entender a gente precisa entender que os modelos eles estão disponibilizados de forma gratuita mas eu preciso ainda entender qual o melhor modelo que irá se aplicar para minhas condições regionais qual o melhor modelo representa a minha região nesse aqui a gente viu que em um determinado dia nós tínhamos uma diferença de 2 graus em temperatura e 7% em umidade relativa então a gente precisa ter em mente que os modelos são customizados para uma escala muito menor mas que a sua grade de saída variam de 2 a 3 graus algo em torno de 300 km 300 km então nesse pós-processamento é feito um dao-scale ou seja uma melhora nessa resolução mas que ainda podem cometer erros bom e os nossos desafios continuam na produção na produção de alimento no uso racional da água e na aplicação de fertilizantes na aplicação de agrotóxicos bom concluindo nós não podemos correr disso aqui que a observação que a observação meteorológica é a chave do sucesso a gente precisa ter em mente que o uso da informação é essencial para o sucesso ainda mais da atividade agrícola lembrar que previsão do tempo sempre é passivo de ajuste então assim uma previsão de 24 das últimas 24 horas ela precisa ser ajustada então a gente precisa ter pessoas qualificadas que interpretem esses dados que estejam atentas à questão do malcaste então assim a gente faz uma previsão por 24 horas mas no decorrer desse tempo muita coisa pode acontecer a atmosfera é muito dinâmica ela tem constante evolução e precisa ter ajustes não dê margens para o acho ah eu acho que vai chover eu acho que vai ter mais vai ser mais quente eu acho que esse ano vai chover mais porque o ano passado choveu mais tem que correr do achismo a gente precisa correr do achismo não podemos comparar um ano com o outro o que aconteceu no período de 2019 2020 pode se repetir lá na frente mas nós não temos a certeza para cá o fato é que se na minha região chove algo em torno de 2.200 milímetros é média climatológica então essa chuva ela pode ser para mais e ela pode ser para menos tem que ficar claro avaliar as variáveis meteorológicas diariamente é imprecedível entra no site do IMET baixa o app do IFOTEMPO vai lá no site meteorológico preferido mas você precisa acompanhar precisamos entender também que uma estação meteorológica agrega sim valor a tua propriedade nem que seja para vender depois então se você chega em uma determinada localidade quer comprar uma propriedade e o cara e o antigo proprietário tem pelo menos 10 anos de dados de pluviometria e de temperatura isso aí é dinheiro isso aí agrega valor ao teu planejamento use e abuse de dados meteorológicos gratuitos está gratuito vai lá no infotempo vai no INET vai no CPTEC onde você quiser tem dados meteorológicos gratuitos não menos importante eleja seu modelo matemática de previsão de tempo para a tua região são vários são vários que também tem disponível na internet mas você precisa entender o quanto ele representa a tua região vai acompanhando dois vai acompanhando três qualifica um profissional da tua propriedade a interpretar esses dados e nunca se esqueça que a resolução do modelo é de fundamental importância porque aí a partir do momento que você conhece as suas limitações você começa a trabalhar com a tua margem de erro aí ele falou sempre que vai chover e não chove então descarta ah esse aí já tem bons resultados entenda a resolução do modelo ela é trabalhada e ela não vai te garantir 100% de acerto isso é claro também da verdade os modelos matemáticos tem melhorado suas previsões a sua a sua previsão em mais de 95% mas ainda há incertezas principalmente a variável chuva a variabilidade a variabilidade espacial da chuva é uma coisa imensurável então assim a massa está entrando está agora quanto vai cair em solo se vai ser 15 se vai ser 20 se vai ser 30 milímetros os modelos estão buscando essa curácia mas ainda não chegou para tal tem que ficar bem claro isso e por fim mais uma vez agradecer a SEAGRO por participar dessa agrotins um agrotins especial um momento muito especial que nós estamos vivendo mas fica aqui a minha contribuição estamos sempre à disposição do setor agrícola sempre à disposição do setor acadêmico e de todos os profissionais que militam nessa área um forte abraço a todos